Quem é essa mulher Quem é essa mulher Oroada com estrelas do céu Quem é essa mulher De sorriso neigo, doce com mel É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Quem é essa mulher De ternura expressa no olhar Quem é essa mulher Graças fortes rainha do lar Quem é essa mulher Que aceitou dar ao mundo a luz Quem é essa mulher Que carregou em seu ventre Jesus É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Quem é essa mulher Quem é essa mulher Quem é essa mulher Caminheira em nossa jornada Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que nos mostra a face de Deus Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que caminha junto com o povo seu É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, quem é essa mulher Quem é essa mulher Que se faz mãe com todas as mães Quem é essa mulher Quem é essa mulher Mãe do povo, ansílio da cruz Quem é essa mulher? É a mãe de Deus, a senhora da luz É Maria, a mãe de Jesus É Maria, a senhora da luz É Maria, a mãe de Jesus É Maria, a senhora da luz É Maria, a senhora da luz